A vitória nos assenta bem Bom, acho que a vitória nos assenta bem Fomos a equipa que trabalhou muito para vencer este jogo Agora também admito que se calhar a diferença mínima se ajustava Por aquilo que o Leixões também acabou por produzir Mas acho que a vitória não sofre qualquer tipo de contestação Inicialmente eles traziam uma estratégia de jogar em transições Depois, após a expulsão, o jogo tornou-se mais difícil para nós No sentido de, se vinham jogar fechados, mais fechados ficaram Mas fomos pacientes e procuramos o golo, acabamos por chegar ao primeiro golo Depois na segunda parte, já a igualdade numérica Matamos com o veneno do adversário Que foi aquilo que eles queriam jogar em transições Nós acabamos depois por jogar também em transições E acabamos por chegar ao segundo golo De uma forma também que a procuramos De uma forma em transições Agora, o Leixões acabou por criarmos algumas dificuldades E é verdade que merecia algo mais Mas penso que a vitória nos assenta bem Bom, acima de tudo este grupo Como eu já disse desde o início É que tem muita ambição E uma equipa que tem muita ambição Não pode ficar estagnada e esperar por algo que aconteça Temos que ser nós a procurar E só dignificando, só continuando com esta atitude É que estes jogadores conseguem dar o salto para outros clubes Melhorar as suas situações em termos profissionais E é isso que eu também lhe desapelo um bocadinho Porque é isso que eu também pretendo Pretendo melhorar a minha situação Em termos pessoais, em termos profissionais Obviamente, agora relativamente ao meu futuro Já tenho falado muito sobre isso Toda a gente sabe qual é a minha vontade E o meu futuro está a ser definido de uma forma ponderada De uma forma a que eu ajudo o Académico de Viseu a crescer Porque primeiro de tratar da situação do Ricardo Que está a ser tratada Mais importante é fazer com que o Académico de Viseu Cresça em termos estruturais Que é para isso que nós estamos a trabalhar Para assim, na próxima época, podermos ser mais fortes Acho que o árbitro esteve muito bem Acho que, sinceramente, o árbitro não teve qualquer tipo de influência No resultado esteve bem Acabou por expulsar bem um jogador do Leixões Acabou por dar o segundo amarelo a um jogador nosso Tenho que aceitar Mas eu acho que não foi pelo árbitro Que alguém se possa queixar do que quer que seja Na altura eu tinha uma estratégia Comuniquei isso também aos meus adjuncos Que era tentar resolver o jogo Resolver o jogo para depois poder fazer essa gestão Infelizmente, não era a intenção, obviamente, do jogador De levar o segundo amarelo Mas essa gestão acabou por vir um bocadinho tarde Porque não fizemos o segundo golo Eu tinha pensado nisso Mas também não podia estar a desequilibrar o meio campo Acabamos por perder o capelo Mas penso que não foi por aí que nós perdemos qualidade no meio campo Claro que tem um sabor especial Porque também queríamos mostrar que não estávamos acomodados Que por termos atingido o nosso objetivo Que era a manutenção Que iríamos ser, entre aspas, os bombos da festa Que iríamos andar aqui a queimar calendário Não Agora, em termos motivacionais Claro que neste momento o objetivo passa por tentar obter a melhor classificação possível Sabendo neste momento que também já existe ali uma diferença pontual Mas é isso que podem esperar do Académico de Viseu É esta motivação de querer ganhar os jogos todos até a final de época Para podermos melhorar todas as nossas situações E para dignificar este clube Que merece todo o respeito da nossa parte E foi simplesmente dar uma resposta a essa situação E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri